Passa a chamar o conjunto dos itens de 34 a 43, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informa que a decisão, o interteor do voto e a minuta do ato administrativo estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 13 de fevereiro. Inicialmente, interrogo se alguém gostar de fazer alguma situação de destaques dos itens de 34 a 43. Não há nenhum destaque, submeto a aprovação às propostas de voto colocadas nessa página da internet referente aos itens de 34 a 43 de nossa pauta. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Então, ficam aprovados os itens de 34 a 43 da pauta, conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página da internet na última semana.